E aí, galera, beleza? Cliz, maginho, jop, canal. Trazem próximo a um vídeo, rapaziada. Velhinha vai ser. Encontrei um castelo abandonado aqui no Crefitz. Me ensinem, rapaziada, mais lindos, rapaziada. Deixa o like e saiba o canal. A tchau de casa, rapaziada. E não esquece de me seguir no estragão de tiktok. Da liquidez, só um vídeo comentando fixaço, rapaziada, é bom. E, galera, ó, eu tava aqui, galera, aqui na... Aqui nesse mundo que tem village, galera, ó. E eu encontrei, galera, ó, esse castelo aqui, galera, abandonado, galera, ó. Galera, ó. E, galera, olha. Ó, galera, ó, tem esse pedaço aqui, galera, ó. Aí tem esse daqui, galera, ó. Tem aquele dali, galera, ó. E, galera, ó, ali tem um baú, galera, ali em cima, galera, ó. Ó, deixa eu subir aqui, ó. Ali, galera, tá vendo ali? Ali tem um baú, galera, ó. Ele tem um baú. E ali também tem, galera, deixa eu ver. Ah, também tem um ali, galera, ó. Galera, ó, vamos ver, galera, o que tem lá naquele baú ali, galera, primeiro, galera, ó. Deixa eu ver. Pera aí, galera. Aqui, galera, ó, vamos ver isso aqui, galera, ó. Galera aí, olha que top, galera, olha. Aqui tem ouro, galera, tem ferro, né, rapaziada? Aqui, ó. Barra de ferro, tem pepita de ferro, tem disco de música, tem escudo. Tem peitoral, né, galera, ó. Tem, é... Como é o nome disso aqui, galera? É a calça, né, rapaziada? Calça de corte de malha. Tem aqui, é... Frasco de encantamento. Nossa, galera, ó. Vamos ver aqui, galera, agora o... O outro, galera, ali, galera, ó. Deixa eu ver ali, subir aqui, ó. E aqui, ó. E olha que top, galera, ó. Olha que tem aqui, ó. Pepita de ferro. Barra de ouro, né, ó. Né, ó. Frasco de encantamento. Flecha. Tem aqui capacete, né, de corte de malha. Barra de ferro. Flecha. É barra de ouro. E é muito top, galera. Galera, ah, não, galera. Tem outra coisa aqui, ó. Bota. Bota de corte de malha, né, rapaziada? Aqui, ó. Galera, ó. Agora vamos ver aqui, galera. O castelo aqui, galera. Galera, isso aqui, galera, eu acho que era o... Eu acho que era o piso. Do... Lá do castelo, galera, ó. Eu pensei que era um poço, galera, aqui, ó. Mas não é não, galera. Pera aí, galera. Tem um buraco aqui, galera. Ah, não, galera, ó. Esse aqui, galera, é... Deve ser o chão, galera, do castelo. Nossa, galera. Aqui deve ser o chão do castelo, galera, ó. E, galera, por dentro do castelo, galera, não tem como a gente ver, galera. Porque ele é assim, galera, ó. Ó, quando a gente vai vindo assim, galera. Pera aí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Ele não tem por dentro, galera, ó. Ele é totalmente assim, galera, ó. Aqui, ó. Por dentro. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que ele é só feito de pedra, galera, ó. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, galera. Um exemplo, galera, aqui, galera, ó. Aqui, galera, só tem só uma... É... Umas entradas lá na frente, galera, ó. Porque não tem, galera, como a gente entrar, galera. Ali, galera, ó. São só entradas as mesmas, galera, ó. Por exemplo, ali, ó. Aí, galera, ó. São só entradas as mesmas, galera, ó. Ali também, galera, ó. 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 Aqui, galera. Aqui também, galera, ó. Aqui também, ó. Nossa, galera. Galera, ó. E eu acho que esses... Que esses... É... Esses lugares... Esses pedaços aqui, galera, ó. Que estão aqui. Eu acho que era pra ficar andando, galera, aqui no... Aqui no caixão, galera, ó. E que ligava com... Que ligava com esse daqui, galera, também, galera. Esse daqui, ó. Aí a pessoa vinha daqui. Aí tem alguma escada, eu acho. Aí subiam. Aí entrava ali, galera, ó. Nesse daqui, ó. E, galera, eu acho que esse piso aqui, galera, ó. É que ele tem muita coisa, né, rapaziada? Aqui, ó. Ele tem esse tipo de pedras aqui, galera, ó. Eu acho que ele era muito top, galera, ó. Aqui, ó. Essa aqui... Essa parte, galera, dá pra ver que ele era muito grande, galera. Era daqui, ó. Ou seja, ele era mais ou menos daqui, galera, ó. Era daqui até... Dali, galera. É como se fosse daqui... Ou... É como se fosse daqui, galera, ó. Tá ligado? Até aqui, galera, ó. E também tem outro... E, galera, ó. E também tem outro, galera, ó. Outro pedaço, galera. Tem esse pedaço aqui, galera, ó. Que eu acho que ele ligava também, galera. Com o daqui, ó. Aqui, ele ligava daqui de baixo, galera, ó. E é muito top, galera. Então, olha aí. Se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like e saia o canal. A tchau de casa, rapaziada. E não esquece de me seguir no estraga no TikTok. Tá ali que deixe só um vídeo comentário fixado, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.